Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, oh Deus. Boa noite, que Deus te abençoe. Se você precisa de uma oração especial, pra você, o parão familiar, coloque seu nome nos comentários que estaremos orando por sua causa. Hoje, iremos fazer uma oração muito forte com um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Vamos meditar em cada palavra do Salmo 91. Oremos juntos. Aquele que habita no escondirijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meu Deus e meu Pai, boa noite. Eu me coloco em oração neste momento, no recanto da minha mente e coração, onde o Senhor tem morada, e peço que a tua sombra me cubra, pois no local onde o Senhor se faz presente, é o local onde me sinto seguro. Na intimidade da minha alma, com sua presença eu me coloco sob a tua sombra, que me refrigera, me dá alívio, descanso e paz. Protegido por ela, me sinto seguro, e diante de todo o poder que só tu tens, eu me entrego ao descanso e à regeneração de tudo na minha vida. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ao fazer morada no teu escondirijo ao Pai, eu me sinto seguro. A minha força vem de ti. Por isso peço que me carregue, me recarregue. É aqui onde eu quero estar. É aqui onde preciso estar para poder me revigorar. Pois na hora em que precisar sair, não irei estar da mesma forma que entrei. Minha confiança está toda depositada em ti. Com seu olhar de infinito amor, me fita os olhos e me faz lhe entregar de corpo e espírito. Estou entregue em suas mãos, Deus, pois eu confio e confiarei em ti. Sei que tudo tu podes mudar, tens poderes para isso, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. As ciladas da vida não vão mais me prender. As armadilhas dos caminhos não me manterão afastado da tua presença, pois estarei atento e vigilante para não permitir que nada nem ninguém possa me afastar do teu amor. As corrupções morais, físicas, as mentiras, as covardias, as más línguas, os pecados não me prenderão, pois tu me libertas de tudo isso no poder do teu santo nome. Pessoas desonestas, mal intencionadas, maldosas não prevalecerão. Nenhuma enfermidade, perigo, violência, acidente, devastação me atingirá, pois minha morada é junto a ti, sob tua sombra. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Pois assim me sinto, Deus meu, debaixo de tuas asas, protegido, guardado, amado. É esse sentimento que quero trazer para este momento de proteção. Que me sinto seguro e aquecido sob as penas das tuas asas. E que prevaleça a justiça na minha vida. A verdade se faça presente e seja a minha defesa. A minha defesa e proteção é a verdade e a justiça. O Senhor, que é o justo juiz, defende minhas causas e impede que seja injustiçado, desonrado e desrespeitado. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nenhuma treva, nenhuma escuridão fará abalo na minha vida. A luz de Cristo ilumina a escuridão que possa me rondar e existir na minha vida. A luz de Cristo ilumina os caminhos para a minha vida. Minha família, meu trabalho, minha saúde, minhas finanças, minha mente. Onde faço abrigo é um local de segurança e repouso. A escuridão não encontra morada sob a luz de Cristo. Que os perigos da vida não tenham a mim como um alvo. Todas as formas de violências, perigos, perturbações, influências negativas não me acertam, não me atinjam e nem me ofereçam perigo algum. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não temo tramas nem planos contrários a mim. Os que maquinam para me atingir não terão sucesso, pois reafirmo, eu confio no Deus de Israel. Fortaleça a minha saúde, Pai, para que eu possa seguir de pé lutando e batalhando a minha vida. O meu caminho. Para isso, a saúde é essencial. Com a Tua proteção, poderei seguir em frente, fortalecido. Não sendo tocado por nenhuma enfermidade grave que me impeça de alcançar as grandes coisas que tens preparado para mim e que só o Senhor é conhecedor. Mil cairão ao Teu lado, dez mil à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Me invada com Teu Espírito Santo, que eu seja digno de ser morada do Teu Espírito Santo. O Senhor é todo poderoso e habita em mim. Nada nem ninguém pode me tocar. Passo pelo fogo, passo pela água, passo pela tormenta e sigo o meu caminho, pois nunca estou só. A minha fé é a minha proteção diante de todas as maldades e perigos do mundo. A minha fé é a minha fortaleza e aonde quer que eu esteja, estarei com a presença do Teu Santo Espírito, comigo a me guiar, a me inspirar, a me iluminar. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à Tua tenda. Mergulhado no Teu Santo Espírito, eu estou totalmente entregue à Tua graça. O Senhor habita em mim e eu habito em Teu Espírito. Que nessa temporária passagem aqui na terra eu tenha os meus passos guiados e guardados por Ti e por todos do Teu reino de amor. Porque aos anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. São eles do Teu reino que me guardam, obedecendo Suas ordens expressas. Eles obedecem Suas determinações e eu as vejo sendo cumpridas em minha vida. No meu caminhar, no meu pensar, no meu repousar, tudo, tudo está protegido e guardado por Teus anjos. Eles te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com o Teu pé em pedra. Me guiam e me guardam, companheiros de jornada, amando do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Eu não cairei, não tropeçarei, porque sou amparado e guardado como algo valioso aos olhos do Senhor. Pizarás o leão e a áspede, calçarás os pés, o filho do leão e a serpente. Nenhum inimigo prevalecerá, nenhum mal alcançará sucesso, nenhuma armadilha terá êxito contra mim. Se inimigos vendem contra mim, é na Tua autoridade que posso confiar. Nós somos feitos a Tua imagem, poderoso Senhor, e semelhança, e seguimos os Teus ensinamentos. Na autoridade dada no nome do Senhor Jesus Cristo, inimigo algum prevalecerá. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Boloei no alto o retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei. E isso é promessa de vida que o Senhor nos faz. Meu Pai, Senhor Deus, resposta das minhas orações. É o Senhor quem afirma que me livrará e me guardará. Que estará comigo nos momentos difíceis e irá me proteger. Me ajudar a superar as adversidades da vida. E eu darei glórias ao Seu santo e poderoso nome. Descanso totalmente entregue em Tuas mãos. Com a confiança de que estou guardado e protegido. E que a cada novo dia não passarei só por tudo novamente. O Senhor estará comigo e eu estarei em Ti. Obrigado, Senhor. Amém.